E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest, aqui quem fala com vocês é Xavier, e sim, bora continuar aqui no Warcraft clássico. Como vocês podem ver, eu já fiz as alterações na interface, já coloquei todos os addons que eu precisava, e provavelmente eu vou continuar configurando os addons com o decorrer do vídeo, porque não deu pra testar todas as funcionalidades de todos os addons. Vou mostrar aqui no painel de addons. Os que eu estou utilizando, mas vai ter a lista completa aí na descrição do vídeo. Aí sempre que eu for colocando um ou outro, eu vou dando uma atualizada pra vocês. Aqui são as coisas normais da Blizzard, isso aqui não é addons especificamente, baixados por fora. Ah, jovens, eu tenho algumas notícias aqui pra vocês, eu troquei o idioma do jogo, agora estou jogando em inglês. Por quê? Vou explicar durante o vídeo. Ontem eu estava testando os addons em outro servidor, como eu falei, que era mais fácil de logar, sair do jogo, baixar um addon novo, testar, sempre tem que fazer isso. Porque alguns addons dão um erro, às vezes a versão é muito antiga e dá algum problema, algum erro de lua, e tal, né? Vai sempre conflitando a programação e dá aqueles erros sem parar. Então até testar todas as versões que são possíveis de se utilizar, a gente tem que entrar e sair do jogo várias e várias vezes. Quando eu estava testando, eu estava jogando com alguma galera lá, e a gente estava entrando em grupos, e eu tinha que postar as quests de vez em quando no chat, fazendo esse seguinte procedimento aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Apertando o L, vou ali no chat, depois de apertar o Enter, seguro o Shift e aperto o botão esquerdo do mouse, e assim posto o nome da quest. Só que ao clicar aqui na quest, como vocês podem ver, não dá pra mim verificar a descrição dela, o texto, a história, ou a missão principal, né? Por exemplo, o que eu tenho que coletar, ou os inimigos que eu tenho que matar. No WoW atual, funciona de uma forma bem diferente, aparece entre colchetes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiro deixa eu fazer isto, depois eu colo, e agora eu coloco o colchete. É só apertar o Enter agora. Mesmo assim, não funciona. No WoW atual, quando vocês fazem esse procedimento de linkar a quest no chat, ele já demonstra todas as coisas da quest pra quem clicar nela. Então, qual era o problema que estava acontecendo? Eu estava falando com o pessoal do grupo, estava postando a quest no chat, só que parece que não está saindo com o idioma deles, está saindo com o idioma do meu jogo. A quest não é autotraduzida pro idioma deles. Então, isso estava gerando um problema de comunicação com os gringos. Aí eu optei por jogar o jogo em inglês. É, vamos continuar aqui, vamos matar os inimigos. Fiz algumas alterações aqui, na barra. Simplesmente coloquei a cura do ranking 1 aqui em cima, a cura do ranking 2 do lado, direito. E eu tenho que abaixar um pouco esse volume aqui. Deixa eu buffar a arma, porque provavelmente vai acabar a minha mana. Vou dar uma estonada nesse bicho aqui. Puxei também aqui o totem de slow. Aqui está o outro totem também, que garante mais defesa. Coloquei aqui o interrupt na tecla Q, como eu já tinha mencionado. E aqui embaixo está a minha cura rápida, com o botão 2. Essa aqui demora 1.5 segundos para castar, a lá de cima demora 2 segundos. Vou só testar aqui. Bacana. E deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume do combate, porque está muito alto. Acho que assim está bom. Agora nós temos que coletar aqui alguns itens. Essas aqui são as nozes que eu falei que tinha coletado a outra quest. Deixa eu ver qual é ela. Aqui, rito da visão. Vamos ver se tem mais uma noz aqui. Não tem. Deveria ter soltado o raio nele antes. Agora vai corpo a corpo. Outra coisa, jovens. Eu organizei aquele negócio da guilda que eu estava falando no vídeo passado. E eu tenho que explicar bastante sobre isso. O que aconteceu? Eu conversei com a galera lá do Azeralon. Eu conversei também com alguns colegas meus da época, do Oraph of the Elite King. E a gente decidiu criar a guilda aqui mesmo, no Fire Lina. Só que eu vou ter que fazer uma certa mudança aqui nos vídeos. Qual é essa mudança? Como eu vou organizar a guilda, eu tenho que estar com o personagem um pouco mais evoluído. Então, provavelmente, eu não vou soltar todos os vídeos desse xamã na cronologia correta, ou seja, evoluindo passo a passo. Vocês vão ver um pulo de levels a cada vídeo. Eu vou ter que jogar em off, porque eu tenho que organizar a guilda e para organizar a guilda eu tenho necessidade de ter um personagem com level mais alto. Eu gostaria muito de evoluir ele sempre em vídeo. O problema é que não tem como eu armazenar tantos arquivos se eu for jogar por várias horas seguidas. Por exemplo, jogando por 4 horas seguidas o arquivo já fica enorme. E mesmo se eu separar o arquivo em várias partes, significa que tem que editar e liberar vários e vários vídeos por dia. E isso se torna praticamente impossível. Então, simplificando, eu vou ter que jogar o jogo em off para evoluir o personagem. Mas eu sempre vou trazendo vídeos atualizando o progresso do xamã e mostrando algumas dicas, outras coisas legais também. Por que o meu ataque automático não está funcionando? Será que é porque eu não estou clicando com o botão? Vou colocar aqui. Estou para ver. É porque eu estou começando o combate castando spell, mas quando o inimigo está perto, não está atacando automático. No outro wall já é assim. Não sei se é alguma configuração que não existia antigamente. Consegui matar esse cara só no raio. Ah, realmente eu preciso dar a faquinha para começar a esquinar os bichos. Tirar a pele. Eu tenho que arranjar isso aqui depois. O item do Plane Streeter eu já peguei. É uma escama. Volto a pegar do lobo. O coração do lobo. O férmur do Kogar. Deixa eu ver o que mais. Gizzard é o urubu. Vamos ajudar esse cara aqui a pegar o lobo. Vamos ver se o debuff dele reduz a força em 2, reduz a agilidade em 2. E aí voltamos. Foi mal, jovens. Meu cachorro estava latindo muito. Eu tive que ir lá falar com ele. Conversar com o cachorro. Um druida passou aqui e me bufou. Acho que não deu nem para vocês verem. Ele já foi embora. Ah, está ali, olha o druida. Vamos ver. Nossa, que foto está fazendo essa faquinha, hein? Tanto de couro que eu estou perdendo aqui. Mas tem que juntar uma grana, né? Tem só 58 moedas de cobre, então não dá para fazer nada. Eu tenho essa missão de matar os gnolls ou não? Arpias? Não. Não, eu tenho sim. Sharing the land. Tem que matar um monte de gnolls. A área inicial dos taurins é muito boa para evoluir, cara. É tranquilo demais. Paramente você fica acumulando vários inimigos te atacando ao mesmo tempo. Só porque eu falei, isso provavelmente vai acontecer agora. Já tem três. Aí, conseguimos um grupo aqui. Vamos ver se ela vai conseguir corar e se manter. Parece que o bicho está se curando, velho. Que porcaria é essa? Ainda bem que a mana dela restaurou, senão a gente estava ferrado. Deixa eu bater um pouco mais nesse cara aqui. Aí, eu já chamei a atenção, mas eu acho que ela vai morrer, hein? Porque o outro cara está mirando nela. Deixa eu colocar o totem aqui novamente. Caramba, tá. Ah, foda isso aqui. Será que ela vai conseguir se curar? Deixa eu roubar a água. É, acho que eu já consegui pegar, hein? Nossa, o bicho ainda está mirando nela. Tanto de magia que eu castei. Deixa eu utilizar essa aqui. Vai me curar mais. Vamos continuar matando aqui os Pale Mains. Nossa, aqui é meio complicado, cara. Não agrair esse tanto de bicho. Tem arqueiro, tem de tudo. Dois arqueiros de novo. Esse aqui só reduz dano físico, né? É só dano corpo a corpo. É exatamente o que eu preciso agora. Vamos, stun. Fica pronto, fica pronto. Quer atordoar. Ainda bem que a gente combo os stuns aqui, senão, olha, está ferrado. E é claro, eu tenho que usar a trinca-pedra. Toda hora eu esqueço. Ockbeater. Nossa, está foda isso aqui, hein? Começou a dificultar o jogo. Esse tanto de bicho de longa distância. Olha, temos um baú ali. Vamos ver, esse aqui é o longa distância. Olha o de corpo a corpo. Não, esse aqui casta magia. Deixa eu matar esse aqui primeiro, depois a gente desce lá. Deixa eu colocar aqui no chat da party. Vamos ver se ela fala comigo. Vamos tentar matar esse cara aqui. A gente conseguiu puxar só um? Conseguiu. Eu tenho que ver depois nas opções, se eu tenho como eu ativar esse ataque automático quando os bichos se ergam perto, depois de eu ter tacado magia neles. Deixa eu convidar esse cara aqui também. Shiger Sai. Esse aqui eu vou dar grid. Opa. Eu vou perguntar se eu faço o rol. Ou se ele vai pegar. Pegou, filha da mãe. Eu parei de pegar o baú, ele foi e pegou. Perdi, que droga. Deixa eu matar aquela porcaria ali enquanto ele pega o baú. Deixa eu mudar aqui a cor desse chat, porque eu não gosto de deixar com essa cor clara. Eu gosto de deixar bem escuro. Eu vejo mais fácil quando alguém digita uma mensagem. Vamos ver, 10 moedinhas. De pouquinho em pouquinho, a gente vai juntando aqui o suficiente para comprar a faquinha. Será que ele não pegou todos os itens do baú? Aí, evoluímos mais um level. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu level aqui está do lado do nome. O dos inimigos está na parte de baixo. E aquela terceira barra ali é o alvo do alvo. Ou seja, em quem meu alvo está mirando. No caso aqui, eu percebo a agro através disso, né? Eu sei quando ele trocou de alvo. Mas a galera costuma utilizar outro addon que funciona mais ou menos como este aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que conta o dano. Por enquanto, eu não estou utilizando isso aqui porque não é necessário. Vou utilizar mais em masmorras. O dano está baixinho e tal. É tranquilo de perceber. Nossa, mas toda hora nasce inimigo aqui, hein? E a gente demora para caramba para matar um deles. E o tempo de respawn é curto. Eu não entendi realmente se ela pegou o baú ou não. Porque ainda está o baú lá. Deixa eu comer aqui. Deixa eu ver aqui. E ele precisa do tanner. É eu também. Só pegar o baú. É, eu vou pegar essa comida aqui. É a mesma comida que eu estou utilizando. Então, para mim, fica até bom. Não ocupa mais espaço da mochila. Caramba, cara. Eu tenho que encaixar muito um alfaiate aqui no jogo. Aí, mais um tanner. Esse aqui é tanner também? Não, é pale. Vou utilizar a magia nesse aqui. Vou evitar agrar mob desnecessário. Esse aqui vai vir para cá. Tem escolha que eu não tenho mana, mas eu tenho que bater corpo a corpo. Tem que matar essa praga aqui. O Poacher. Deixa eu utilizar o meu totem. Para não perder muito life. Aí, é claro. Chegou outro. Usa o Rock Beater. Eu tenho que colocar esse alerta do Rock Beater na minha cara, velho. Porque senão eu esqueço o tempo todo. Eu não tenho o costume de ficar olhando ali para os buffs o tempo todo. Porque no BFA você não precisa renovar com tanta frequência. Caramba. Deixa eu registrar aqui. Eu preciso também. Vamos ver. Eu e ela precisamos de mais dois tanners. Vai ser esse cara aqui. Ainda bem que a gente caçando magia é rapidão para matar. Quando a gente está de mana full. É uma maravilha. Não. Esse aqui é Skinner. 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 Esse ali é Tanner. É esse aqui. A gente vai matar rapidão. Pensando aqui se eu vou pegar esse cara. Eu acho que eu vou pegar. Será que ela vai correr até o bicho parar de seguir ela? Tem que agradecer pela ajuda. A gente vai matar esses bichos aqui porque é enjoado, mano. Segue longe demais essa praga. Não para de correr atrás. Bater corpo a corpo. E aí, pronto. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que continuar pegando. Eu tenho que continuar pegando o item dos lobos, né? É, eu não consegui o coração deles ainda. O Priory Wolf. Eu vou continuar com ela no grupo porque vai que a gente está fazendo alguma quest aqui por perto. Ela já tirou, então já era. Vamos ver mais um lobo aqui embaixo. Pra atacar meu totem, que safado. Esse buff dela é muito bom. Aumenta 25 pontos de armadura. Me dá uma resistência violenta. Esse aqui eu já não preciso mais matar. E eu não posso coletar o item dele com desfolamento. Então, por enquanto, eu vou evitar. Olha os codos aqui. Codo level 12, 7, 8, 7, 7. Ali tem um 12 também. Aqui os urubus que a gente tem que matar também. Deixa eu ver qual item que eu tenho que pegar dele. Sup. Não sei a tradição dessa palavra. Caramba, que filho da mãe. Me derrubou. Hum, o inventário está cheio. Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui que eu quero jogar por fora. Mas por enquanto não. Esse aqui vai ser só pra Evolê Culinária, então. Flatland Cogar. A gente precisa do Femur desse aqui. Do urubu a gente já conseguiu o item. Caramba, quase morri pra essa porcaria, velho. Aí, agora sim. Curamos novamente. Aí, dropou o item. Agora eu tenho que jogar alguma coisa fora. Vou jogar esse cogumelo aqui. Vamos continuar matando os lobos. É o último item que falta. Ali tem mais uma noz que eu tenho que coletar. O outro item é o quê? Deixa eu ver aqui. Well Stone. Well Stone eu creio que esteja perto do poço. Mas não é 100% de certeza. Deixa eu jogar fora essa luva aqui, que ela é bem baratinha. E a minha é melhor. O poço está pra cá. Está pra cá. Ah, jovens. Falando sobre o assunto da guilda, que eu falei que... Caramba, esse lobo filha da puta. Parou meu coletamento ali da nossa. Então, sobre a guilda. Como eu estava falando, eu falei com a galera do Azuralon. A gente já tem até nome definido pra guilda. Eu vou revelar depois, não vou revelar agora. E eu vou tentar criar ela o mais rápido possível. Eu creio que quando eu chegar aqui no level 11, 12, eu vou conseguir ir lá pra Orgrimmar. Do penhasco do trovão direto pra Orgrimmar não vai dar. Eu vou ter que passar por Crossroads primeiro. Eu vou ter que ir pra Barrens primeiro, pra depois ir pra Durotar. E aí chegar em Orgrimmar. E lá a gente conseguir criar a guilda. Porque eu tenho que achar uma galera pra assinar o contrato. Tem que ser 10 pessoas. Aí eu tenho que assinar esse contrato com 10 pessoas pra então criar a guilda. E eu acho que lá vai ser mais fácil de achar uns brazucas. A partir do momento que a guilda estiver criada, aí vai ter grupo no WhatsApp, vai ter grupo no Face. Eu vou continuar divulgando ela, tanto no YouTube, como em outras redes sociais, se possível. E vou verificar com a galera também, se vai ter mais pessoas que vão fazer streaming, se vão fazer algum canal no YouTube, se vão divulgar conteúdo de Masmorra, conteúdo de Raid e tal. Então, o intuito da guilda, qual que é? A gente não vai roxar pro Ragnaros, pra Onyxia, logo agora no primeiro mês. Eu não me importo quanto tempo que a galera vai demorar pra upar. Eu me importo principalmente com unir a galera pra fazer as coisas juntas. Então o objetivo vai ser unir a galera pra fazer Masmorras, pra fazer PVP, Campos de Batalha, no World Clássico, creio que não tenha arena tão cedo. Foi implementada depois da Burning Crusade, eu acho. Realmente não me lembro, não me recordo. Então, todos esses conteúdos que sejam mais simples, a gente vai buscar o pessoal pra poder interagir no Discord, sempre utilizando o chat de voz, é claro, que é muito melhor pra se comunicar. E a partir do momento que a guilda crescer, isso realmente demora um pouco, porque não consegui trazer todo mundo do Azeralão pra cá, e muito menos todos os meus colegas do Raph vão conseguir jogar nesse servidor aqui também. Isso já é um problema que aconteceu agora. Por quê? Uma galera já tá começando a jogar no Clássico, mas se dispersou todo mundo por causa dos servidores lotados. Eu tenho alguns colegas jogando no servidor Bloodsail Buccaneers, tenho alguns outros jogando no Thunderfury, tenho alguns outros jogando no Taunus, que também tá meio lotado, mas a fila dele é menor do que do Firelina. Então, isso meio que rachou a galera. Aí, agora ele não atacou. Ah, entendi o porquê, cara. É porque eu tô selecionando o inimigo com o botão esquerdo do mouse, eu tenho que selecionar com o direito pra ele atacar. Isso é coisa básica do WoW, cara. Não sei nem por que eu tô fazendo isso. Porque eu jogo tantos jogos diferentes que o botão de selecionar alterna entre o esquerdo e o direito, aí eu parei de jogar no WoW clicando com o botão direito. E a maioria das vezes eu utilizo o Classic Caster quando eu tô no level máximo. Então, eu praticamente nunca ataco no BFA com a arma corpo a corpo. Mas aqui no Clássico é essencial. Então, selecione o inimigo com o botão direito do mouse, aí quando você terminar de castar as magias porque acabou sua mana ou porque você quis parar de castar magias, vai atacar automaticamente com a arma corpo a corpo que você tem aí em mouse. Aí, como funcionou agora. Então, não selecione com o botão esquerdo e selecione com o botão direito. Isso quando você for atacar, é claro. Nossa, vou ter que jogar mais carne de lobo fora? aqui que eu jogo 24, 18. Aí, vou jogar esse aqui. Não, é melhor que o meu. Vou jogar o meu ruim, né? Aí, joga essa porcaria. Essas aqui são as pedras que a gente tem que coletar. Tem um problema do porquê não é legal clicar com o botão direito, principalmente quando você tá com classes Casters no Clássico. Tem alguns itens chamados Wands. As Wands são tipo varinhas mágicas. Elas têm um ataque automático diferente dos cajados. Olha o droida aí de novo. Pra agradecer. Hum, deixa eu ver aqui. Agora eu tenho que voltar pra vila, porque... Não, eu não tenho que voltar pra vila, não. Mas eu vou perder uma grana do cacete. Aí, mano, isso aqui é bom demais, mano. É muito difícil encontrar alguém pra jogar comigo no BFA, cara. Pensem bem, se um MMORPG ele tá fluindo bem, sempre tem gente criando personagens. Então, independente da área inicial que você esteja, qual raça que seja, sempre vai ter algum jogador criando personagem lá. O problema é que é muito difícil você conseguir grupo, porque todo mundo joga solo. Você joga individual, ninguém conversa, ninguém interage, ninguém faz nada. E essa é a magia do UOL clássico, velho. O cara tá passando ali e me bufou de graça. Aí eu simplesmente agradeci e ele retornou. E se a gente se topar lá na frente, provavelmente eu vou ajudar ele novamente. Eu não sei se ele tá indo matar as arpias, mas se for, provavelmente ele vai querer minha ajuda de novo. Aí a gente entra no grupo e tal, compartilha os itens, os baús que tiverem. Esse aqui foi até digno, porque ela, na verdade, foi digna, porque ela deu o barra roll depois e eu perdi. Como sempre, é claro, que eu tinha que perder no barra roll. Caramba, esse lobo aqui já é level 10, cara. Deixa eu bufar a arma. Não, 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 agora complicou. Não, 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 não era esse totem que eu ia usar. Deixa eu dar slow aqui, cara, senão eu vou morrer. A forma de lobo espiritual faz uma falta do caramba, velho. Ainda bem que eu tinha esses lobo. Deixa eu correr pra cá. Nossa, tem uns bichos muito fortes ali, velho. Level 10. Quanto maior a diferença de levels entre você e o inimigo, maior a chance de você errar. Então, você atacar um inimigo que tá muitos levels na frente, você só vai ficar dando um miss. E ainda tem a chance do parry, do dodge, do aparar, do bloqueio, da resistência elemental ainda. Então é muita coisa, cara, pra você levar em conta. Será que eu consigo matar um desse aqui, level 10? Por enquanto, eu não vou castar magia. Vou enfrentar esse cara aqui só com os golpes mesmo. manter meu totem ativo e vou curar. Vamos ver quanto que ele tá curando. 79? Eu achei que ia desperdiçar. O tanto que esse lobo ataca rápido, cara. É muito mais rápido que meu ataque speed. Nem se compara. Deixa eu curar de novo, aproveitar que eu tô com a mana cheia. A regeneração de mana do WoW clássico funciona de uma forma um pouco diferente. Tem uma regra dos 5 segundos. Seu status espírito vai procar. Deixa eu mostrar aqui quanto de espírito que eu tenho. 30. Então, se você ficar 5 segundos sem castar magia, mesmo estando em combate, em combate ela vai regenerar mais lento. Se você estiver fora de combate, a magia vai regenerar mais rápido. É assim que funciona. Mas você tem que ficar algum tempo sem castar magias. Você pode atacar corpo a corpo. Aí ela vai regenerar mesmo assim. Cara, eu quero ver que level tá essas arpias aqui, hein? Tá level 7. Ainda bem. Se tivesse level 10, puta que pariu. Matar esse lobo aí deu um trabalho do cacete. Deixa eu ajudar ela ali, cara. Senão eu acho que ela vai morrer. Tá muito longe. Deixa eu ajudar ela a matar esse lobo. E agora eu tô sem magia pra curar. De tacar esse totem. Deixa eu perguntar se ela tá fazendo a mesma quest que eu. Tem uma daqui no Wisp. Eu não sei por que ela tá matando esses lobos aqui. Talvez ela já pegou alguma quest que eu não tenha. Essa do totem dela, eu sinceramente não sei qual que é. É que não tá saindo o Wisp, né? Deixa eu verificar. Não sei por que não tá saindo. Ali no chat tá demonstrando que tá selecionado. Ela evoluiu um level. Acabou minha mana. Vamos ver quantas que faltam. Windfury, Talon. Isso aqui é pra coletar item? Ah, é pra coletar item. Que droga. Tem que jogar isso aqui fora. Nem vou comparar o preço. Vou só matar. Vou só matar. Ela resistiu ao meu golpe. Que filha da mãe. De novo. Tem mais duas pra cá. Ainda bem que o level dessa aqui é 8, cara. Senão ia dar um trabalho. Tem umas arpias que castam magia elemental ainda. Castam raio também. Ah, pegou um baú aqui. Eu nem vi. Agora já foi. Usa o trinca pedra, filha da mãe. Toda hora você esquece, cara. Eu realmente tenho que colocar isso aqui na tela. Um alerta. Eu percebo quando eu vejo meu dano baixo subindo. Quando eu vejo o 11, 10. Aí na hora eu lembro. Mas até lá eu já bati milhões de vezes. Agora ela pegou uma magia legal. Thorns. Toda vez que o inimigo me atacar causa 3 de dano pra eles. Muito bom esse buff. Classe corpo a corpo fazer combo com xamã no grupo é bom demais. Tem muitos buffs que ajudam. Eu nem sei qual que vai ser a minha próxima spell. Eu tenho que verificar depois. Por enquanto não consegui pegar nenhum item a mais. Ah, peguei mais umzinho aqui. Mais uma garra. Deixa eu abrir esse baú e ver se eu consigo pelo menos uns itens de comida ou alguma coisa. Tailoring, Half Stone, Copper Oil. Talvez isso ali eu consiga vender. A pedra eu também conseguiria vender e eu paterne lá aquele recipe de craft de tailoring. Tailoring, Half Alhataria. Isso ali eu não sei se é tão fácil vender. Não tem Half Alhataria e eu não peguei. Até porque minha mochila tá feia pra cacete. Vamos, eu quero terminar essa quest pra voltar pra cidade. Terminando essa quest, a próxima, o que eu tenho que fazer? A próxima eu tenho que ir ali pro canto esquerdo do mapa, bem aqui em cima. então tá bem longe. Com certeza eu vou voltar pra cidade. Vamos, finaliza. Finalizou. Vou colocar o totem enquanto eu recupero a minha mana. Aí pegar mais uma garra. Esse aqui eu vou ter que bater corpo a corpo que eu tô com baixa mana ainda. Vou fazer um atordolamento. Ela também ficou sem mana. A minha já recuperou quase tudo. Opa, um machado. Pena que eu não posso usar machado, cara. é muito melhor do que o meu. Não, até que essa arma é boa. Dois de cinco. Mínimo dois, máximo cinco. Achei que era pior, achei que a minha era aquela um três. de seis. Seis, vamos aqui, mata mais uma. Enquanto minha mana regenera. Será que tem mais baú aqui pra cima? Daqui a pouco eu tenho que renovar a Rockbeater. Eu de olho agora. vamos matar essa aqui. Achei que aqui no cantinho da montanha ia ter alguma coisa. Ah, tem ali um minério, cobre. deixa eu renovar meu buff, senão depois eu esqueço. Ah, deixa eu falar aqui no barra P. Continuar ajudando ela aqui até pegar mais dois. vou ajustar essa barrinha aqui depois pra descer ela um pouco abaixo do frame. Eu não tinha reparado, eu ajustei esse frame novo aqui. Eu tava utilizando um outro addon, só que não deu certo. O nome dele é Pearl. Pérola. É um addon que eu utilizo há muito tempo. Tem uma versão mais nova dele chamada X-Pearl e tem outra chamada Z-Pearl no BFA. Essa versão do Pearl ela é muito simplificada. Não curti o estilo das barras e tal. Tem várias opções de configuração do tamanho também que estão faltando comparando-se com o Z-Pearl e com o X-Pearl. Então eu preferi pelo Shadow Unit Frames que eu vou mostrar aqui pra vocês. Este aqui. Vamos vazar. Já vim aqui. Já saiu do grupo. A gente já terminou de fazer tudo. Vamos vender o que for necessário pra liberar espaço e coletar as recompensas. Aqui a gente só tem que completar as quests. Tem pelo menos um slot vazio pra coletar o que o cara der. Flash Palette. Munição de arma, cara. Pra que eu vou querer isso aqui? Não tem como colocar? ou eu tenho? Tenho não. Opa, mas o preço é excelente, hein? Aí sim, garoto. Três moedas de prata é muito bom. Se todas as recompensas forem assim, eu tô feito. Agora sim, esse taurinha aqui é parceiro. Opa, esse aqui é o Bane, casco sangrento? É o filho do K.N.? Caramba, cara. Agora que eu reparei. O Bane, cara. O atual chefe do penhasco do trovão. Olha ele aqui. Eu não lembrava que esse cara ficava aqui nessa aldeia, mano. Pra mim, ele tava lá no penhasco, mas eu realmente não lembrava onde ficava a NPC. Será que eu esqueci de pegar essa quest da vez passada ou eu não tinha level ainda? Vamos completar mais uma aqui. Ah, Baker. Quem faz pães. Vende for your tailon. A quest das arpias. Duas moedas de prata. Boa. Aí, ela vende pão. Um monte de pão. Eu quero muito comprar comida melhor, só que a grana tá curta. Então, a gente vai ter que deixar pra depois. Sorte dos magos que não tem que gastar dinheiro com isso. Vamos ver pra cá. Vocês viram lá quem quebrou o recorde? O primeiro cara do level 60 era um mago. Gnomo. Tem até um fato interessante que eu tenho que falar pra vocês sobre a primeira guilda que conseguiu matar o Ragnaros. Deixa eu só ver esse item aqui. 23 de armadura. É bem melhor que o meu. Bem melhor não, né? 3 pontos. Mas já faz uma diferença. O outro era caro, eu poderia ganhar dinheiro vendendo, mas... Upgrade é upgrade. Salve. Essa quest o cara não deu nada. Vai me dar uma bota depois ou então uma capa. Ah, a capa eu quero, hein. E capinha me churuca. Possumir a água da visão. Ah, peraí. Eu não quero utilizar isso aqui agora porque eu não sei se essa água da visão vai me levar pra longe. Não sei se é uma que transforma você num lobo fantasma e você tem que ir pra uma caverna lá na puta que o pariu. Depois tem que voltar tudo caminhando. Então eu não vou arriscar, eu vou comprar a faquinha logo. Pra já começar a evoluir com horaria. 82 moedas de cobre. Agora a gente vai pegar também... Deixa eu ver aqui. Esses itens aqui eu tenho que depositar no banco lá em cima depois. Eu deveria ter colocado isso aqui no banco já. Não, mas eu ainda não fui no Pesco do Troval não tinha como. Queria muito comprar uma mochilinha só que eu vou gastar a minha grana todinha só nessa mochila. Essa é a profissão que eu quero. Aprender a cozinhar. Certo. Por enquanto eu posso cozinhar o que? Ah, deixa eu colocar aqui na barra de acesso rápido. Nossa, precisa de item pra poder utilizar a fogueira, cara. Flint, Tinder, Simple Wood. Realmente eu não lembrava disso aqui. Vai ocupar mais slot ainda. Quem será que tem esses itens? Vou nem verificar esses caras aqui senão vou passar a vontade de comprar o item. Vamos ver. Flint, quem que tem Flint? Deixa eu ver. Flint, o que mais? Simple Wood é aqui, não é? Simple Wood, Simple Wood. É madeira. Será que é só no penhasco do trovão que tem? Copper Hood. Não, esse cara aqui deve ter. É madeira simples, tá aqui. 38 moedas de cobre, caralho, que roubo. Flint, uma moeda e 35. Uma de prata, velho. Puts. Coisa cara. Essa aqui é a pedra pra você riscar e soltar a fagulha. E aqui é a madeira. A madeira pelo menos está compatível, mas a pedra, puta que o pariu. Uma pedrinha, uma moeda de prata. Caríssimo, caríssimo. O que a gente vai fazer? Bora pegar aqui pescaria. Aí depois dá pra pegar um peixe cru e comer se a gente ficar sem comida. Melhor do que nada. Olha o tanto de coisa que eu tenho já armazenada. Essa pedra eu nunca posso jogar fora, o totem também não, a faquinha agora eu tenho que usar o tempo todo, começar a coletar o couro dos bichos. Isso aqui eu vou ter que depositar no banco, mas pelo menos aqui, um, dois, três, quatro slots, que eu nem sei o que isso aqui faz. Deixa eu ver se eu consigo pescar sem ter uma vara. É, eu tenho que comprar uma vara. O BFA, mesmo sem uma vara, ele arranca uma vara de bambu do rabo e começa a pescar. Vamos lá comprar uma varinha. Esse vídeo aqui foi só adquirindo profissões, só gastando a minha grana. Tô só me fudendo cada vez mais. Eu ainda tenho que ver as magias que eu posso comprar lá, mas do jeito que eu tô gastando grana aqui, mas eu acho que isso aqui é necessário pra mim já conseguir craftar um pouco de comida e tal. Vai ser muito útil depois. Do level 15, 10 pra cima, provavelmente. 15 não, 15 tá distante. Do level 10 pra cima já vai ter que utilizar isso aqui bastante. É, eu tenho que conseguir cozinhar o peixinho, né? Eu tenho que comprar a vara de pescar. andar com a terra, mãe. Esse aqui é o peixe mais básico que a gente vai conseguir cozinhar. E eu posso vir aí nessas fogueiras aqui e não preciso gastar os itens pra utilizar o basic campfire. Aí nessa fogueira eu consigo cozinhar. Nessa aqui, nessa lá de baixo, qualquer fogueira que a gente achar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a pescaria, coisa rápida. Vamos lá, pescar um peixinho. É muito comum você ver no começo do jogo o pessoal pescando lá no penhasco do trovão juntando uns peixes, porque lá tem sapo, tem vários outros peixes fortes pra você coletar. Chamaram aqui pra uma guilda. Tô pensando se eu aceito enquanto eu crio a minha. porque eu ainda preciso achar um alfaiate aqui e vai me ajudar a achar um alfaiate. Ó, tá vendo? O peixe sem cozinhar cura só 30 pontos de vida. Se eu cozinhar, vamos ver quantos que cura. 61. É, vou continuar esperando aqui porque eu tenho que achar uma guilda BR, né? Essa guilda aqui, pelo jeito, é guilda gringa pelo nome. Se bem que todo BR também coloca o nome em inglês. que é... o UOL é universal praticamente em inglês. Pra que eu coloquei essa vara aqui? É só equipar a vara. É o botão de fishing que eu tenho que colocar. já pegamos dois peixes. Vou pegar só mais um aqui só pra demonstrar pra vocês. Provavelmente eu vou jogar esse item fora depois. Porque eu já tenho 15 comidas dessa aqui e eu vou demorar a gastar. E o peixinho, este peixe cura o mesmo tanto. A não ser que eu consiga um peixe melhor. Mas vai demorar um pouco. aqui a gente tá evoluindo pescaria. Pescaria a gente tem que evoluir até o 75 da primeira vez. Isso. Aí depois tem que conseguir mais perícia em pescaria pra evoluir até o 150. Eu falei que ia pescar só mais um e agora eu já tô pescando de novo. O peixe foi embora. Que bosta. É o sinal pra ir embora também. Vamos só verificar ali quais habilidades que o xamã trainer vai dar pra gente. Eu creio que o xamã trainer tá aqui nessa cabana. O do guerreiro fica ali do lado de fora. Acho que é o do guerreiro. Não. Aqui é o nosso xamã trainer. Arcane Wind Totem. Não, é aquele lá. Oito tropes foi o Quills. Esse aqui provavelmente é o Urubu. Provavelmente é. Me ensine o caminho dos espíritos. Lightning Bolt ranking 1. 26x30 esse aqui eu quero muito. Stoneclaw Totem. Summona um Stoneclaw Totem com 50 de vida no pé do castador por 15 segundos. Esse Totem vai chamar a atenção das criaturas com 8 jardas de distância pra atacá-lo. Vou pegar o Lightning Bolt. o Earth Shock é bom só que gasta muita mana cara. 50 de mana. Isso aqui pode me ajudar a sobreviver. Vou pegar isso aqui. Porque agora eu tenho o Slow e tem o Totem que dá taunt. se eu precisar correr de alguém eu posso soltar os dois. Deixa eu colocar esse aqui no Lap 2. Não, não. Colocar no 3. Colocar a parte de pescaria pra cá. A habilidade de pescaria. Agora vamos puxar o Rank 2 pra cá. Vamos ver quanta mana aqui gasta. 30 o outro gasta 15. Mas dá praticamente o dobro de dano. O tempo de cast é maior é claro. Aí vou colocar o Rank 2 aqui no primeiro botão e o Rank 1 eu coloco aqui em cima. Se eu precisar eu clico. Deixar as magias mais fortes embaixo. A não ser essa aqui que eu preciso castar rápido a cura senão eu acabo morrendo. Se demorar demais a castar a cura é meio foda. Beleza jovens vou encerrar o vídeo por aqui. Nos próximos eu vou confirmar com vocês todas as informações da guilda. Se a guilda foi criada quantos membros que tem atualmente. Vou divulgar também as coisas nas redes sociais então fiquem atentos ao Facebook e Twitter principalmente. Instagram ainda não postei muita coisa mas eu pretendo postar depois. E eu peço a paciência de vocês acho que nesse vídeo aqui eu divaguei muito principalmente porque eu tava em grupo tava interagindo com outra pessoa então eu perco o fio da miada perco a linha de raciocínio. É falta de costume. Nos vemos nos próximos vídeos. Se cuidem valeu e até mais. Fui! Música 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 A FEW MOMENTS LATER Música 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 Música